No ano de 1911, um coronel do Aéreo Clube da França ofereceu aproximadamente 10 mil francos para aquele que conseguisse criar um paraquedas que não ultrapassasse 25 quilos. Foi então que o afaiate Franz Reicher decidiu criar seu protótipo e provar sua eficiência pulando da Torre Eiffel. O primeiro projeto envolveu a invenção de asas de seda que dobravam, sendo capazes de diminuir a velocidade e fazer um pouso tranquilo. Mas, infelizmente, tiveram que ser descartadas por estarem acima do peso permitido e serem grandes demais para caber em um avião. O segundo protótipo levou o nome de traje paraquedas, que consistia em uma roupa padrão de voo, adaptado com um toldo de seda, botões e um forro de borracha. Inicialmente, todos os testes fracassaram, mas Franz acreditava ser apenas um problema de altura e decidiu ir mais alto. Então, Franz passou a pedir autorização ao Departamento de Polícia de Paris, para que pudesse testar sua invenção no primeiro andar da Torre Eiffel. Franz foi rejeitado durante um ano, até finalmente ser permitido, com a crença dos policiais de que o teste seria feito com bonecos. O que o homem não revelou é que ele mesmo pularia da torre. Por volta das 8 horas da manhã do dia 4 de fevereiro de 1912, Franz se encontrava no primeiro andar da Torre Eiffel, em uma temperatura de 0 graus, preparado para testar seu traje paraquedas. No dia, diversas pessoas tentaram impedi-lo de cometer esse ato, com o argumento de que ele estava em uma altura muito pequena para o paraquedas abrir. Em resposta, Franz disse, vocês vão ver como meus 72 quilos e meu paraquedas darão a seus argumentos as mais decisivas negações. Às 8h22 da manhã, Franz pulou da torre. Durante a queda, o paraquedas dobrou em torno de Franz e não diminuiu a velocidade, ou fazendo cair de 45 metros para o chão. O curioso é que o impacto não foi a causa da morte de Franz. Segundo a autópsia, o homem sofreu uma parada cardíaca ainda no ar, e morreu antes de chegar ao chão. Espero que tenham gostado deste breve vídeo. Se você ficou intrigado e quer saber mais sobre os fatos curiosos e interessantes, não deixe de se inscrever no nosso canal 7 Curiosidades, e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo.